Quando você diz assim, eu te amo, eu amo você, você está dizendo o seguinte, eu estou totalmente disposto a estar com você. Quer seja nos momentos de dor, de aflição, quer seja nos momentos alegres. Por quê? Porque pra mim posso estar errado, mas eu acredito que o amor, amar, é ser o que a mãe é para o filho. Aliás, é um dos amores mais lindos que eu já vi, já senti, já presenciei na minha vida, é o amor de mãe. Por quê? Porque a mãe, ela se abstém do seu próprio sono, por exemplo. O pai muitas vezes vai dormir e a mãe está lá acordada com você, criança, gritando no ouvido dela de madrugada. O que a criança tem mesmo? Dor de garganta, dor de ouvido, dor de dente, dor de barriga, refluxo, né? Pois é, é bom que ele vá escutando isso, pra poder já saber o que vai acontecer. Que é isso. O que a mãe faz? A mãe se abstém do próprio sono, do próprio bem-estar pra fazer de tudo pra criança. Por isso que dizer eu te amo é de uma grande responsabilidade. É. Eu me lembro que lá, bem, 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 muitos anos atrás, eu ainda era, não era nem seminarista. Eu entrei no seminário com 13 anos. Aí fiquei um ano fora, né? Saí do seminário, vim cuidar da minha avó, que na época ficou doente com reumatismo. Depois voltei pro seminário. Aí eu tinha uma namoradinha, é. E aí ela dizia, ah, eu te amo. E um dia ela falou, mas Alessandro, você nunca me disse que me ama? Por que você não fala que você me ama? Eu disse pra ela, porque eu não te amo, querida. Só por isso. É. Dizer eu te amo é de uma grande responsabilidade. Por isso que você tem que tomar muito cuidado. Hoje você conhece uma pessoa, lá na festa, no show, no aniversário, na formatura. Começa a namorar e na mesma noite um olha pra cara do outro e diz, eu te amo. Que mentira. Não existe esse amor. Dizer eu te amo é de uma grande responsabilidade. Quando Jesus Cristo disse que nos amava, ele tinha consciência dessa responsabilidade. Deus nos ama profundamente. Deus é apaixonado por nós. Ele ama cada um de nós incondicionalmente, porque nós somos seus filhos. E porque nos ama, é que Deus nos criou pra sermos felizes e realizados. Grave o que eu vou dizer pra você. Quem ama, é capaz de fazer tudo. Porque o amor tudo pode. É algo tão sublime, que números santos falaram sobre ele. São Paulo afirma o seguinte, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, de nada valeria. Ainda que eu desse a minha vida em favor do meu irmão, se eu não tiver amor, de nada valeria. São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, capítulo 13, o amor é paciente, o amor é compassivo, o amor tudo crê e o amor tudo suporta. É de uma certa forma muito fácil você medir o amor, ou talvez medir o amor verdadeiro. O amor verdadeiro, ele é carregado de tudo isso que eu disse. Paciente, compassivo, tudo crê, tudo suporta. Santo Agostinho nos diz, de uma forma belíssima, eu acho fantástico a frase de Santo Agostinho, à medida que cresce o amor em ti, cresce a tua beleza, porque o amor é a beleza da alma. E o que dizer então de Madre Teresa de Calcutá, que impressionou o mundo ao dizer que a mais terrível pobreza é a solidão e o sentimento de não ser amado. Sendo assim, eu quero dizer a vocês mais uma vez, aquilo que eu já disse talvez muitas, milhares, mil vezes aqui. Mas não vou me cansar de dizer, gaste amor às mãos cheias. Porque o amor é o único tesouro que se multiplica por divisão. Quanto mais você dá, muito mais você recebe.